Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 22671634 E é ela que chega com força total Veio do Será Teve uma temporada na Suíça A nossa querida Miss Lane Essa garota Que é papo firme, como diz Roberto Carlos Conversar com Miss Lane é um prazer Uma colega que eu conheci há pouco Estamos nos encontrando muito Inclusive hoje estamos nesse espetáculo do Princesa Isabel Que a princípio é um espetáculo único Mas vamos nos encontrar em outras histórias da vida Miss Lane, por que esse sumiço? A plateia quer saber, o nosso público O sumiço porque eu casei Eu fui para outro lado do mundo Fazer também shows lá Aí deu aquele impacto para mim para o outro lado do mundo Casar e ter filhos e ter uma outra vida mais quietinha e tudo Mas eu dei um tempo também na minha carreira Porque é bom dar um tempo Porque quando a gente some A gente quando aparece de novo Aí todo mundo sente falta E é isso que eu achei bom Voltei agora de vez para cá Para o meu país Entendeu? E todo mundo está feliz E feliz mesmo de me ver Então foi, sabe, bom esses 25 anos fora Entendeu? E agora voltei com tudo em cima E hoje feliz de estar com o meu querido Resc Agora Miss Lane, você volta ao Brasil Encontra um outro tipo de música tocando Não sei se você está inteirada O estilo de música está sendo tocado O que você acha desse estilo? Você acha que isso vai ter futuro? Isso vai acabar? Porque tem muita coisa que chama-se descartável É, a gente está passando por uma fase Você quando saiu não tinha o funk, por exemplo Já tinha não? Não Como é que você está vendo essa música popular brasileira agora? Olha, hoje, entendeu? Hoje eu estou vendo essa música muito Desculpe até falar assim Mas eu não gosto não Eu acho que está muito ruim No meu tempo da Lady Zoo, do Sidney Entendeu? E de muitos outros Era música muito boa Entendeu? A gente cantava, sabe? Tudo Mas hoje é letrinhas tão medíocres Desculpe até falar assim, entendeu? Que eu não sinto nada Mas eu tenho certeza que a gente tendo força, entendeu? Volta Lady Zoo de novo Volta o Sidney Magal Volta a Sara Volta eu Enfim, volta aquela época boa Dos anos 70 Volta a discoteca Quando vocês surgiram Havia uma crítica muito positiva E havia alguma crítica negativa Porque quando o rock apareceu no Brasil Muito antes de você Então o pessoal acharam Era muito americanizado nessa época Então o pessoal tinha restrições A um rock brasileiro Aí veio Rita Lee Desbancou tudo Maravilhosa Rita Lee é maravilhosa Você tinha alguma crítica negativa Quando vocês apareciam? Era uma coisa diferente a discoteca Era, era uma coisa Mas era bem aceita Mas era bem aceita Entende? E tinha cantores bons, entendeu? Tinha cantores maravilhosos, entende? E agora? E agora? Você veio para ficar Eu vim para ficar, que bom, né? Eu vim para ficar Fazer muitos shows Fazer muitos shows E olha, que saudade desse meu público Viu, gente? Eu voltei por vocês também Eu sinto uma saudade desse público maravilhoso Que nossa, que chora por mim Como eu choro por todos, entendeu? Eu amo vocês Por isso que eu estou aqui De volta, entendeu? Deixei meus filhos lá, entendeu? Todo mundo sozinho Mas já grande E tudo Mas eu vou voltar Porque eu amo vocês O meu público Que me dá uma saudade imensa Eu amo vocês Por isso que eu estou aqui De volta Depois de 25 anos Bom, e a gente ama você também Queremos que você fique Vamos trabalhar muito com ela E lembrar que Daniel Bacelos É o mentor de tudo isso Jaimovic Ele trouxe a gente hoje Fazendo uma participação especial E também está sendo Um quase mega empresário seu E eu quero agradecer A Daniel Bacelos Entendeu? Que é um homem maravilhoso Um homem que está me dando Maior força Entendeu? E a você também, Hesky Agradeço a vocês dois, viu? Muito Obrigado Vamos fazer muito show juntos ainda Agora quero um beijinho Para terminar Nossa, beijos Beijos, beijos É tudo Agora um pouquinho na boca Ai, ganhar um beijo na boca De Miss Lane É um sucesso Espero que você volte Fique sempre com a gente Estamos num teatro Em breve muitos shows Maracanãzinho Por que não, né? Por que não? Maravilha Eu fico feliz Marcaembu Todos os estádios Acho maravilhoso Em toda parte Vamos nessa Beijinho Fernando Resch Para o Gente Que é meu rio E todo mundo sabe que ele é ele Esse é meu rio O que é meu rio Amor Eu fico feliz